Música Essa aqui é a turma que organiza tudo aqui, ó Chapelão, galera que tava demarcando o percurso hoje Esse aqui é conhecido, é um... Sempre que tá com os rock'n'roll no meio do percurso aí, ó Tudo bom? Você tá bom? Aí, ó, esse é o cara do rock'n'roll sempre no meio do percurso Eu tô aqui É Olha só, cheguei aqui onde vai ser a concentração amanhã A gente vai ter um café da manhã aqui, quem quiser participar Vai ter o café, já tá tudo pronto aqui as mesas e também vai ter o almoço Tô vendo os trofézinhos lá no final, ó Tudo certinho, amanhã vai largar E tá chovendo, viu? Ó Tá chovendo um pouquinho Já peguei o meu kit aqui E vambora Pra variar um pouquinho Tá chovendo Eu vou começar a vender chuva Vendo o pacote de cobertura de prova E chuva, né? Quem precisar de adubar É, quem precisar de chuva me chama Eu vou começar a vender chuva 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 Você conhece bem a região aqui? É morro É morro Já se pesou, já? Já, 102kg 102kg Cachiga Cachiga, vai E você conhece a região aqui? Duro? Muita subida, né? Tem uma que eu nunca soube que é a tal de corda Mas a Vrosca Como chamou a outra? Vrosca Vrosca É uma das últimas, né? Aqui sabe Aqui é da região É uma das últimas Aqui é a terceira Eita, a primeira A primeira grande mesmo meia-corda Vambora então Boa prova Mais uma galera Mais uma Antes de penúltima Tem mais duas esse ano Olha a galera aí 75km 2100m de subidas Ontem eu dei um rolezinho aqui com a ruiva Cara, deu umas testas assim Vai ter seguida pra caramba Vai ser um pedalzinho longo hoje Acima das 3h Partido, vambora Alinhado Mais 5 minutinhos E vamos Tinos 1.70 Se tem eu não estou sabendo. Segurinha carimbada aqui, sempre aqui. Nossa galera, e eu super juvenil, parece que não trabalho com isso. Eu comecei a gravar ali com um suporte que eu levo, tipo um pau de selfie. E cara, na hora da correria ali, eu achei que tivesse apertado para parar de gravar. E ficou gravando no bolso. Enfim, acabou a bateria da câmera, perdi uma das câmeras. Cara, juvenil demais, gente. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não Galera, que prova dura, caralho, nossa, 25 quilômetros, a dureza Cada subida larga, já deve ter subido uns 700, 800 metros Meu Garmin, dizem que é o melhor do mundo, parou de funcionar a altimetria Parou de funcionar Vai dormir, Fred Bom galera, aqui eu vou deixar vários onboards, cara, desse cara alto astral que eu conheci na prova O Luiz Felipe Poleto Ele tem uma deficiência, ele perdeu um dos braços quando tinha 4 anos de idade em um acidente agrícola E ele é um cara super alto astral e que pedala muito Galera, vocês vão ver no onboard aí que o cara tem uma técnica de pilotagem aguçada E eu vou te falar, viu Mas agora eu vou te falar Tá louco, cuidado aqui Vamos lá 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 É pau aqui negado, é pau, é ou não é turma? Ninguém fala nada cara, o que é isso? Não querem conversar? É uma ponta da esquerda, né, não se lita? Se lita, é pau, não tem? Ah, é negado, ficanseiro E a paisagem da cidade E os arredores Coisa de cinema Me senti pedalando em vários lugares na Itália Que eu fui esse ano Por conta de várias plantações de trigo Cereais em geral Lugar lindo, umas montanhas Planícies Foi um rolê bem maneiro Paisagem bem bonita Pena vazia Fala jovem Bora Demora em cima, demora aqui Deus me livre Ai ai Tô com vontade de pular nessa água aqui Tchau 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 E aí Bom, e os caras conseguiram usar bastante aí a região no percurso Botaram as subidas mais duras que tinham aí na região Sempre que possível A gente passava num lugar diferente Ali vocês viram que passava debaixo de uma ponte A gente passou dentro de um túnel Muito antigo Que corta um morro Cara, no meio do trigo Da plantação de trigo Passamos por uma plantação de eucalipto Também tinha uma trilha Então os caras souberam trabalhar bem essa parte do percurso E utilizar o que a região tem de melhor ali E dá-lhe subida Essa mesma aqui Era uma subida bem longa E no final dela tinha o ponto de apoio Aqui eu já tava Botando as tripas pra fora já Vamo rata Vamo? 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 Vem bem pela esquerda Se eu me liberar, aí eu passo Obrigado Bom galera, e o percurso próximo Vocês estão vendo aí Foram 75 quilômetros Bateu certinho 2.100 metros de subidas acumuladas Olha o naipe das subidas que vocês estão vendo No gráfico embaixo, as paredes Que a gente enfrentou nessa prova E cara, foi um evento surreal Percurso muito maneiro E extremamente desafiador Por isso que chama casca grossa Vamos lá César, conta um pouquinho pra mim Cara, qual é o motivo dessa prova? Eu sei que vocês são apaixonados por bicicleta Mas existe um motivo maior por trás de você e dos seus colegas? Cara, eu vou ser bem sincero O motivo principal é desafio dos rochas Eu fui pra lá em 2016 e resolvi fazer os 100 quilômetros Achando que aqui tinha montanha E fui lá e sofri muito Pera aí, eu acho que a gente pode fazer também um desafio Aqui de como a cidade é casca Ficou desafio, casca grossa Que acredito que veio bem a calhar A gente tenta normalmente manter esse padrão De várias categorias Ter categoria pra todo mundo poder andar Poder brincar, muita trilha A essência do mountain bike mesmo Certo Quer fazer um agradecimento dos patrocinadores aí Da galera que conseguiu apoiar esse projeto aqui Já manda um abraço pra quem você quiser aqui, velho Cara, eu não vou lembrar de muita gente De todo mundo Porque é muita gente que apoia nós Não tem como fazer um evento desse Se não tiver muito apoio Mas principalmente a Prefeitura Municipal de Casca Na pessoa do Sr. Ari Calvila O prefeito de Santo Antônio do Palma E a Unicred que são os patrocinadores Ouro e Diamante Me conta, quantas pessoas envolvidas nesse projeto Cara, ou pra realizar uma prova dessa? 75 pessoas envolvidas pra fazer um evento desses O evento vem acontecendo desde quando? 2016 ele começou Mas a Casca faz evento de ciclismo desde 2011 E a gente fazia Caminho dos Trigais Que era só cicloturismo E aí em 2016 A gente achou que era a hora já de dar um passo maior E trazer outro tipo de público Pessoas que gostam de sofrimento Mas que gostam de ver o mountain bike raiz mesmo Então essa que era a ideia Com o estado de sofrimento foi bom César, muito obrigado pelo convite, cara Parabéns, foi muito massa Muito bem organizado Um percurso maneiro, velho Valeu mesmo Você diz sim E você não faz risco Eu só digo que sei que eu vou tentar E eu não quero esconder Eu só digo que sei que o mundo está